Por que ser nerd, se você pode ser nerd ao cubo? Nerds! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nero Meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de unboxing aqui Da nossa caixinha projetor da Nerd ao Cubo Junto com Adoro Cinema, né? O tema da caixinha de vez é o cinema E se você não conhece esse tipo de serviço aqui É aquela caixa surpresa, né? Que vem pra você mensalmente, cada mês com um tema nerd E cheio de cacarecos e coisas legais aqui dentro Que é quase como se você estivesse recebendo um presente de você mesmo Então galera, eu já fiz, eu tentei gravar a primeira vez esse unboxing e não deu muito certo Bom, eu estou aqui fazendo de novo E uma das coisas legais dessa caixa é que ela vem montada com umas instruções E você pode montar o seu projetor Eu não testei direito ainda, mas ele é muito legal Ele funciona, você coloca o celular aqui no fundo E eles dão uma lente pra você, pra você fixar nessa parte Então você meio que monta isso daqui E aparentemente, esse mecanismo aqui de... De... De luva É o que faz você conseguir a distância focal certa Pra projeção ficar bonitinho na sua parede Mas eu achei isso muito legal de ser um extra, né? Uma coisa diferente A caixa dá pra você utilizar pra fazer alguma outra coisa Eu achei isso muito original e muito maneiro Então sem delongas, vamos aos itens da nossa caixa Primeiro de tudo Uma coisa que eu adorei, meu item favorito, eu acho É esse Dog Tag do Logan Como vocês podem ver aí, cheio de detalhes legais, né? Todo meio surradinho já Como se já tivesse um pouquinho de Battle Damage Vem com a correntinha legal, que cabe em torno da cabeça Então você não tem que ficar abrindo e fechando Fazendo coisas assim Você usar e fazer as suas garras aparecerem Em algum tempo antigo no canal Eu teria orçamento After Effects Pra fazer garras Hoje eu não tenho Mais um pequeno item que veio na nossa caixa É o Botton Do Coringa, né? Why so serious? O que o Coringa do Hitlager tinha com o lábio, né? Ele tinha muita... O que é bem apropriado, já que eu estou com uma roupa do Batman O nosso terceiro item é essa camiseta maneiríssima de Senhor dos Anéis, né? Que tem aqui, algo que lembra o olho do Sauron, né? Ou um anel no meio E aquela linda texto, né? Que roda nele ali, de uma língua antiga perdida, maluca, do mal É muito legal Esse aqui é o GG Porque eu estou grande Só que eu tenho que até conversar com vocês, galera Eu quero ver se eu abro um canal, uma parte aqui do canal Para falar sobre a minha perda de peso E o meu cabelo na cara também Porque eu estou... Sabe aqueles índices assim? Nunca esteve tão quente no verão Exceto em 2010 Eu estou assim Nunca estive tão gordo Comparado com 2010 Hoje eu estou com quase 100kg Estou com 99kg E eu não sou tão alto assim Então eu preciso tomar uma vergonha na cara Vamos ver se agora dá É a hora que eu estou trabalhando em casa Eu vou ter um pouquinho mais de tempo Para cuidar da minha saúde Senão eu não vou ter vida, né? Galera, e o quarto item da nossa caixa É este livro do De Volta para o Futuro Que veio aqui com o selo do Jovem Nerd Então provavelmente é um especial do Jovem Nerd Vendido através deles também Que é este livro cheio de bastidores Da trilogia De Volta para o Futuro Que eu lembro que é uma trilogia que minha mãe adorava A gente sempre assistiu junto várias vezes E o livro é muito bem feito, lógico Muito legal, tem várias coisas legais Tem um monte de fotos, preto e branco Do filme E é muito maneiro Eu estou louco para ler isso daqui Deve ter altas coisas interessantes Sobre essa trilogia que é É mais uma daquelas trilogias Que dá valor para o peso trilogia A trilogia tem peso Porque eles têm trilogias famosas no cinema Essa com certeza é uma das clássicas Eu gosto bastante do terceiro filme Me julguem Então é isso aí, nerds Essa é a minha primeira vez Trazendo aqui um unboxing do Nerd ao Cubo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu adorei fazer esse unboxing Adorei pegar essas coisas Eu acho super divertido esses itens E está aí para vocês conhecerem Um serviço legal que vocês não conhecem E vamos ver o que acontece Eu tenho outros itens aqui que eu recebi Que eu preciso abrir e fazer uns unboxings para vocês E... Bom Agora vocês podem ver que eu estou gravando vídeos Com a câmera de novo Então a gente vai ter vídeos no papel Esculturas e outras coisas Tem uma escultura ali atrás de mim Mas eu vou meio que destruir Ela pareceu uma coisa Mas eu vou meio que destruir E fazer uma outra depois Então é isso aí, nerds A gente se vê no próximo vídeo No próximo Speed Art No próximo tutorial No próximo unboxing Aqui no canal do Palavra Nerd Foi um prazer estar aqui com vocês Até lá Valeu e falou! No próximo vídeo 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 Obrigado.